E esse discurso que tu falaste antes de que existe um discurso de que o futebol brasileiro se resolve por si só, que a camiseta vai pesar, que somos pentacampeões e vamos ganhar quando a gente quiser, eu acho que é um discurso menos da imprensa, por isso que eu acho que a imprensa não tem tanta culpa no fiasco do futebol, porque é um discurso que depois do fiasco contra a Alemanha, a CBF continuou afirmando esse discurso de que não precisamos de técnico estrangeiro, que nós somos pentacampeões do mundo e que podemos ensinar o mundo a jogar futebol. Então, por isso que eu acho que vai daqui para frente, vai uma responsabilidade da imprensa de cobrar que sim, que o Brasil está atrasado em relação ao futebol de outros países. O Nando citou o caso do Chile, o Chile é um futebol muito mais avançado taticamente que o brasileiro. E é um país menos importante no futebol e é um país que está mais de olho no que está acontecendo no mundo. E o Brasil ainda está nessa ideia de bola no Neymar e resolve, entendeu? Vou voltar a uma questão que o Nando colocou aqui de uma maneira, vou citar o jornalista Renato Hoffman, que botou nas redes sociais e até depois reproduziram, sem acreditar a ele, essa frase. Ele diz o seguinte, o que se esperava que fosse, que desse certo deu errado e aquilo que se imaginava pela... Que ia dar Renato deu certo. Que ia dar Renato deu certo, ou seja, o futebol... Verdade. Isso, em que medida, isso sim, em que medida é isso? De um lado, o jornalismo esportivo cobrindo futebol, do outro lado, o jornalismo como um todo anunciando a catástrofe da Copa interferiu na Copa. Isso não interferiu, vocês acham? Isso não atuou sobre o... Sobre o time ou sobre... É, sobre de uma maneira geral, ou seja, sobre o Brasil foi positivo. Eu acho que quem mais acertou foi a presidente Dilma, quando ela disse que quando a bola rolasse, ela usou uma expressão de gíria. Exatamente. Eu não lembro. Eu também não me lembro agora, mas a frase foi bem interessante. A bola rolou, nós vamos esquecer tudo, porque na verdade aconteceu. O povo se envolveu, e a experiência que eu tenho de estar em outras Copas do Mundo ao vivo, essa é a quarta Copa que eu estou no lugar, a experiência que eu tenho é que as pessoas se envolvem muito com a Copa. Vem gente de muitos lugares, é muita informação nova chegando, e aqui a gente viu, as pessoas se envolveram com a Copa. E aí, Nando e Schroeder, essa questão do jornalismo esportivo, que tu coloca se for jornalismo esportivo, o jornalismo esportivo a gente nunca pode separar um mega evento esportivo, tudo que está tratado dentro dele, seja o viaduto que foi construído em função da Copa, ele tem um olhar, porque ele foi construído em função daquele mega evento esportivo. Ah, ficou bom aquele viaduto, professora. Eu moro na Zona Sul, ficou uma maravilha aquele viaduto. Entende? Essas situações todas, quando a gente fala de jornalismo esportivo, a gente não está falando exclusivamente da bola rolando. Nós estamos falando de um complexo todo que hoje gira, a economia, a política, a polícia, a medicina, a saúde, tudo gira nesse complexo. E essa é uma preocupação quando a gente começa a discutir de jornalismo esportivo, que é essa formação de pessoas para trabalhar nessa área. Porque o mínimo que tu tem que entender não é só da questão daquele jogo, ou seja, do vôlei ou do futebol, no nosso caso especificamente do futebol. Tem outros entendimentos que precisa compreender. E é muito difícil isso também para o jornalista. Porque nós somos assim, tu fala de jornalismo especializado esportivo. Agora, tu não é especializado em jornalismo esportivo como um todo, tu te especializa no futebol, no vôlei, tu sabe um pouquinho dos outros esportes, mas tem um deles que tu vai ter que saber muito para poder dar conta. É porque é a demanda do teu país. É, a demanda do teu país, é a demanda daquele momento, daqui um pouco tu tem que ir lá comentar vôlei. Para o jornalismo esportivo na Austrália, certamente vai estudar muito mais o rugby, o surf, mas o rugby, que é um esporte de competição, mas aqui a gente tem que especializar no futebol, aqui na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Rússia, cada vez mais de todo mundo. Eu vou pedir licença para fazer um pequeno intervalo, voltamos em seguida. O Mídia em Debate está de volta, analisando a postura da mídia em relação à Copa de 2014, com Nando Gross, Sandra de Deus e Daniel Cassol. Encerramos aqui o bloco anterior falando sobre o jornalismo esportivo e a necessária articulação que ele tem que ter, digamos, com os aspectos da economia, os aspectos da política e mesmo com os aspectos concretos do esporte. Isso acontece, Nando? Isso tem acontecido? Ou seja, os jornalistas esportivos, ou quem está fazendo jornalismo esportivo, não vou falar dos jornalistas esportivos, que eu acho que tem um monte de curioso também nesta área, estão capacitados desse ponto de vista de fazer as articulações, de trazer essas informações da economia, de fazer as articulações da política e do esporte. Eu me recordo que tu fazias no programa que tu participaste de uma crítica de que boa parte dos jornalistas esportivos ou não dominam a linguagem ou o esporte, as regras, enfim, a tática, a estratégia daquele esporte. Como é que nós saímos nesta Copa de 2014? Embora um dos canais, o grande canal brasileiro, quase que usou exclusivamente ex-atletas. Isso é uma colocação, Chico, que a gente tem que fazer assim, tirar um pouco, tirar não, mas a cobertura jornalística, tu acompanha ela fora do evento do jogo, ou tu vai ler nos jornais, ou sites especializados, ou até rádios, porque nas televisões, a exceção hoje, da ESPN, que é o único canal que ainda tem jornalistas comentando. Os outros canais são exclusivamente ex-jogadores. Um jogo que o outro tu vai pegar lá, que eles deram para o Maurício Noriega ou o Lédio Carmona no Esporte TV, se não, são ex-jogadores. Jornalista acompanhado de jogadores, normalmente tem acontecido. É, ou bota um jornalista acompanhado de jogador e tal. No máximo. No máximo, no máximo. Na TV aberta não. Na TV aberta foi o Casagrande e o Ronaldo. Na Globo, na Bandeirantes, eram o Neto e o Edmundo. Foram as duas abertas que fizeram, né? Então, foram essas aí. Mas o Ronaldo que a gente estava falando, o Ronaldo, tudo bem, se o Ronaldo vai como uma figura, assim, dar uma entrevista igual o Ronaldo comentando o jogo, metade dos jogadores que estavam ali são da empresa do Ronaldo, da empresa de marketing dele. É, exatamente. Então, isso não é legal também. Isso não é bom, tanto que o Ronaldo, quando mostraram ele no telão do estádio, quando saiu o Close, né, no jogo da final, né? O Close saiu de campo e o Close ali, da Alemanha, tinha se tornado o maior artilheiro das copas. Mostra o Close no telão e logo em seguida mostra o Ronaldo com os fones, né? Como comentarista do jogo, que era uma imagem dele na cabine, ele recebe uma estrondosa vaia. E o Ronaldo é um ídolo. Aquela vaia ali tinha um outro significado, torcedor. Era bem direcionada, né? A atitude, enfim, a outro tipo de situação. Mas eu vejo isso, né? Muito ex-jogador e aí tu tem o jogador em campo e o ex-jogador na cabine. E cadê a mediação? Cadê a mediação? Não tem a mediação, né? E isso compromete muito o nosso trabalho. Com certeza compromete. E isso não é uma coisa da imprensa. Eu vejo isso mais... Isso é da empresa. É, é da empresa. Isso é uma decisão empresarial. Tá cheio de empresas que tem grandes comentaristas, chega no dia do jogo, pega e bota um ex-jogador lá pra comentar. Por outro lado... Daniel, uma empresa com mais independência como a tua... Não, isso que eu ia dizer, na internet, assim, tá cada vez mais difícil enganar em jornalismo esportivo também. Porque as pessoas estão mais atentas, cobrando mais qualidade e a gente vê surgir uma nova geração, pegar até... A geração dos jogos da FIFA, né? Exatamente, são jornalistas que se formaram jogando jogos de computador ali, que tem informações atuais sobre todos os jogadores do mundo. Então são pessoas que estão... É uma nova geração que tá se formando. Linguagem tática. Com linguagem tática, que é melhor, que pelo menos que é mais antenada nessas questões. Então, e eu acho que tem um pouco de preconceito, às vezes, com jornalista esportivo, que é aquele palpitador lá, que pega o microfone e diz qualquer coisa. Eu sou um pouco otimista e acho que tá mudando o perfil das pessoas que estão indo pro jornalismo esportivo. É, então o que deixa pra mim que tem que formar... Tu que é pessimista? Não, eu... Não, pra mim que tem... O cara pega assim, professora. Não, tem que formar pessoas. Tem que jogar pela... O time tá jogando muito pelo meio, tem que jogar pelas pontas e tem que adiantar a marcação. Tá bom. Mas assim, não... É só o caso, chamou isso. É, eu sei. O que deixa pra mim, né, que só na condição de professor aqui, que coordena um curso de especialização em jornalismo esportivo, onde a gente tem essa grande discussão, né, uma discussão diária nas aulas em função exatamente dessa formação. Quando nós temos, de um lado, acho que o cenário, e esse que o Daniel coloca, ele é perfeito, que nós temos ainda, né, fazendo cobertura no jornalismo esportivo, ou jornalistas já muito antigos, fazendo as tarefas, e que se dão, assim, por entendedores de tudo. Do futebol, do vôlei, então eles simplesmente comentam. Isso aí não tem nenhuma apuração. Fórmula 1. É, tu tem opinião sobre o assunto, não tem, né, e não precisa tu apurar nada, né, e às vezes sai muita bobagem, né, porque não precisa apurar nada. Tu tem jovens jornalistas que ainda estão com pouco espaço, principalmente na imprensa tradicional, estão com pouco espaço, os jovens jornalistas, e que alguns deles ainda têm preguiça de apurar, né, e têm preguiça mesmo de apurar, e isso se reflete naquilo que está fazendo. Não é só preguiça, né, senhora, eu acho que é um certo costume que está se adotando. É, preguiça, prepotência, costume, e tu vai chamando... Desnecessidade, não precisa mais perguntar as coisas. É, assim, e jornalismo esportivo não é um módulo, né, solto, ele é jornalismo, como qualquer jornalismo, né, ele exige, ele exige apuração, né, ele exige conhecimento, ele não é diferente, ele talvez seja ainda mais especializado, porque ele envolve economia, política, ele envolve todas essas áreas, né. Tem o Antônio Alcoba, que é o grande teórico do jornalismo esportivo hoje no mundo, o cara quer dizer o seguinte, o jornalista esportivo hoje está tensionando, né, o cara que faz jornalismo esportivo, que trabalha com jornalismo esportivo, está tensionando o jornalismo como um todo, porque tu vem com uma linguagem que ela precisa ser um pouco diferente, ela não pode ser só uma linguagem espetacularizada, né, mas ela vai trazendo uma linguagem mais leve do que tu fazia do jornalismo, que é o que o leitor, o ouvinte, as audiências, né, para não se rever só o leitor, as audiências, de um modo geral, elas querem, né, um jornalismo que apura, mas apura com uma certa leveza, né, assim, de entregar o produto para a audiência, né, assim, e isso o jornalismo esportivo faz. A questão também é a seguinte, a gente vê que é um problema, o que eu mais vejo, assim, é o ufanismo no jornalismo, né, e até o Brasil é menos do que os outros países, por incrível que pareça, se a gente pegar as outras jornalistas que vêm para cá, eles vêm como torcedores, na América do Sul então é um escândalo, né, é um escândalo, Argentina, Colômbia, sabe? A gente criticava muito aplauso em coletiva de técnico, o que aconteceu no Uruguai, por exemplo, em coletiva de Soares, os jornalistas uruguais levantaram e aplaudiram. Aplaudiram o Soares por uma mordida, entendeu? Ninguém questionou nada. Os espanhóis, por exemplo, que saíram na imprensa na Copa das Confederações, que antes da final estavam, foram tudo, enfim, levaram bebidas para dentro do quarto, mulheres, noitadas, não sei o que, saíram na mídia, ora a imprensa espanhola ofendida. Ficou furiosa. Ficou furiosa com a divulgação disso, mas o que eles estão pensando nos nossos jogadores? Parecia assim, sabe, que eram eles, assessoria de imprensa. Contrajado dela. Nesse aspecto, até nós somos mais questionadores. Somos rigorosos. Mas eu não sei se aí, professor, é falta de conhecimento, nós estávamos falando de falta de apuração. Uma das coisas que falta de apuração é o conhecimento da regra do futebol para trabalhar. Aí o técnico da seleção vai com absoluta exclusividade do Jornal Nacional e é questionado sobre... Não, é questionado, não. Anuncia que o Brasil vai pedir a anulação do cartão amarelo do Thiago Silva. E dá dois argumentos que são contrários à regra do futebol. E não é questionado. Ele diz que o Thiago Silva não teve a intenção. A regra não fala em intenção. Se ele fez o ato, pronto. A regra só fala em intenção se o cara quis botar a mão ou não quis botar a mão na bola. É o único momento que ela fala. E o outro, que quando o goleiro estava com a bola e ele solta a bola para dar o chutão, o Filipão diz que quando ele solta a bola, a bola já está em jogo. Não, não, a regra deixa clara. Enquanto ele não der o chutão, mesmo botando a bola para o ar, a bola é do goleiro. Ele, na mesma... Dois erros de regra no mesmo momento. Nenhum jornalista que estava ali ao lado, entrevistando, questionou ele. Mas, Filipão, isso é esdrústria esse questionamento, porque a regra é o contrário disso. Ninguém questionou. Pois é, mas o Diniz tem dito isso, o Roberto diz o seguinte, te contrariando um pouco, Daniel, de que a imprensa brasileira, de alguma maneira, foi complacente, se não com os jogadores, com a equipe técnica do Brasil. Se ele pegar a empresa que transmitiu os jogos e que tinha os direitos, não há dúvida. Até porque, para ter todo aquele acesso, tu imagina, não ia acontecer como teve no Fantástico, na Copa de 2010, um editorial contra o Dunga, por uma simples entrevista rabugenta do Dunga. Tu imagina tudo que o Filipão disse, vai para o inferno, tudo que ele falou... E nada aconteceu. Nada aconteceu. Por quê? Porque teve toda a facilidade para trabalhar. Então, é evidente que não vai ter uma crítica forte. Se a gente ficar observando só a atuação desse tipo de imprensa, daí realmente, aí foi tudo oficialista, foi eufonista, foram complacentes na hora que precisou, aí realmente nós concordamos. Eu concordo, eu concordo, eu acho que alguns grandes veículos, eles se comportam como torcedores, muitas vezes, o que é ruim, né? Então, até para se pegar um caso... Não só torcedor, porque tem interesse direto. Sim, claro, trata mais como um evento, enfim. Narrador na TV, nos gols da Alemanha, chorava. Exato. E acontece como... Não, acho que tem vários problemas, o Nando falou de um aspecto que me lembrou uma questão. O OLE, que é um dos principais jornais esportivos, é o principal da Argentina, um dos principais da América do Sul, fez uma campanha antes da Copa que eles não são torcedores, jornalistas, não lembro qual é o jogo de palavras, mas eles são torcedores jornalistas, eles se anunciam como torcedores que também são jornalistas. Isso causa um problema muito sério, que uma coisa que eu acho que aconteceu nessa Copa do Mundo, que foi esse acirramento dessa suposta rivalidade Brasil-Argentina, que existe de fato no futebol, afinal são as duas maiores potências do futebol aqui na região, mas que ela é levada para um nível perigoso, assim, de preconceito, xenofobia e racismo muitas vezes, e que esses grandes veículos um pouco têm essa responsabilidade. Que é rende, né? Rende, é a polêmica, é aquela polêmica fácil de torcedor, assim, esse comportamento que é menos profissional e mais torcedor nesse sentido. Bem típico do OLE, né? O OLE trabalha assim. Por outro lado, aqui, as grandes empresas de TV aqui também trabalham com essa coisa de que ganhar do argentino é sensacional e tudo mais. É uma frase do Galvão Bando, que ganhar do argentino é mais gostoso e tal. Mas eu vejo assim, inclusive elogiando nisso em algum momento, eu acho que isso é respeito pelo adversário, entendeu? Ganhar do argentino é melhor, porque a argentino é muito boa, não é porque é ruim, ganhar de um fraco é barbado, agora ganhar de um time como a argentina é especial, o que não é legal é quando... E foi levado, em alguns momentos foi levado para esse discurso mais perigoso. Lá vem os macaquitos, que é como o Diário OLE chama os brasileiros.